MIMI GOSTA Mais apaixonado do que nunca Para de brincar com o sentimento Para que tá machucando o coração Ao menos diga que já esqueceu Que aquela nossa história já morreu Tenha pena do meu pranto Eu já dormi na rua por você Mas juro desta vez vou esquecer Que eu dediquei a minha vida a você Mandei flores e mensagem logo eu Que jurei não mais sofrer Eu não suporto essa tal desilusão Me machuca, maltrata o meu coração Você não me quer Mas eu ainda te amo MIMI GOSTA Mais uma produção Três bocas áudio Ao menos diga que já esqueceu Que aquela nossa história já morreu Tenha pena do meu pranto Eu já dormi na rua por você Mas juro desta vez vou esquecer MIMI GOSTA Que eu dediquei a minha vida a você Mandei flores e mensagem logo eu Que jurei Que jurei não mais sofrer Eu não suporto essa tal desilusão Que machuca, maltrata o meu coração Que machuca, maltrata o meu coração Você não me quer Que eu dediquei a minha vida a você Mandei flores e mensagem logo eu Que jurei não mais sofrer Eu não suporto essa tal desilusão Eu não suporto essa tal desilusão Que machuca, maltrata o meu coração Você não me quer Mas eu ainda te amo Eu ainda te amo Eu ainda te amo Eu ainda te amo Te amo